A coletiva com a imprensa atrasou cerca de uma hora, mas não desanimou as pessoas que aguardavam para ver as Spice Girls. As conhecidas de boa parte dos amazonenses, elas ainda fizeram que muita gente chegasse cedo ao teatro. Os fãs que conseguiram acompanhar as meninas até arriscaram cantar peixos de algumas músicas. Eu sou fã desde que, mais ou menos, começou o trabalho deles. Eu tenho, desde o primeiro CD, agora sou nova. Tenho, assim, a paixão, mas eu tenho tudo assim sobre elas, porque eu gosto muito. Então, eu gosto de correr atrás e quero conseguir. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!